Um dia, no galpão, o Hero estava lá no galpão, quando o John apareceu e estava diferente. Nossa, John, você está com uma nova pintura? Sim, o Setup Hat me mandou fazer essa nova pintura. Que legal. Olha isso. É realmente legal mesmo. Até que, de repente... Olha, pessoal, quase vocês estão todos despreto agora. É, mas isso é temporada... Mas isso não conta disso. Vaza! Eu vou voltar ainda. Um tempo depois, eles ouviram a pintura. Era agora. Olha, vejamos. Parece que o pequeno John finalmente recebeu uma pintura. Sim, Gordo. O que você ajou? Eu gostei até. Mas eu prefiro o meu cor azul. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho descansar agora. Tudo bem. Vamos, Hero. Ok. Lá, vou depois. Hero e John encontraram Thomas e Scruffy. Olá. Olá, Hero e John. O que vocês estão fazendo? Não, eu... E, John, por que vocês estão com essa pintura? É porque eu estou fazendo... Mandou pintar essa nova pintura. Ok, tenho onde ir. Vamos, Hero. Eu estou com o problema. É, não é à toa que você está um pouquinho antigo e sem gás não ajuda muito. Mas vamos. Realmente, a pintura dele ficou ótima, não é? Eu acho, sim. Eu acho que...